É isso aí pessoal, sexta-feira, 8 de abril de 2016, Santos, diretamente da praia do Gonzaga, nesta manhã, tipo um céu assim azul clarinho, meio tímido, mas propício inclusive para muitas atividades esportivas na praia. Olha lá, o Oceano Atlântico, a Bahia de Santos e aqui o visual que a gente tem, já tradicional, das praias de Santos. Então você vê bastante gente andando, correndo, fazendo atividades físicas logo cedo, aproveitando, agora são 7 horas e 40 minutos da manhã desta sexta-feira. E aqui, olha, bem em frente aqui, Avenida Anacosta, a praia do Gonzaga, como vocês podem ver. Ali temos um, parece um OVNI, mas é um balão ali de propaganda de alguma coisa ali, claro, né? Então, é isso aí pessoal, um pouquinho de Santos, mostrando para você que tudo está bem, tudo está na paz, porque Santos é assim, aquela tranquilidade para você poder caminhar, andar na praia e ali na frente temos o Emissário Submarino. Valeu? É isso aí, um vídeo rápido, apenas para mostrar um pouquinho da cidade para você. Grande abraço e até a próxima.